Importância do magnésio na manutenção do corpo humano. O magnésio é um mineral essencial para o corpo humano e desempenha diversas funções importantes, como a regulação da função muscular, a manutenção da saúde dos ossos e dentes, a produção de energia, a síntese de proteínas e a manutenção do equilíbrio dos eletrólitos. A deficiência de magnésio pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo fadiga, fraqueza muscular, câimbras, arritmias cardíacas, hipertensão, osteoporose, diabetes e outros. Deficiência de magnésio. A deficiência de magnésio é comum em muitas pessoas, principalmente em indivíduos que têm uma dieta pobre em nutrientes, que sofrem de doenças crônicas ou que usam certos medicamentos. A deficiência de magnésio pode levar a uma série de problemas de saúde, como Fadiga. A deficiência de magnésio pode levar a fadiga crônica, pois o magnésio desempenha um papel importante na produção de energia no corpo. Fraqueza muscular. O magnésio é essencial para a função muscular adequada, e a deficiência pode levar a fraqueza muscular e câimbras. Arritmias cardíacas. O magnésio é importante para a função cardíaca adequada, e a deficiência pode levar a arritmias cardíacas, palpitações e outros problemas cardíacos. Hipertensão. A deficiência de magnésio pode contribuir para a hipertensão arterial, uma vez que o magnésio ajuda a regular a pressão arterial. Osteoporose. O magnésio é essencial para a saúde óssea, e a deficiência pode contribuir para a osteoporose e outras doenças ósseas. Diabetes. O magnésio ajuda a regular a glicemia no sangue, e a deficiência pode contribuir para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Ansiedade e depressão. O magnésio desempenha um papel importante na saúde mental, e a deficiência pode contribuir para a ansiedade, a depressão e outros problemas de saúde mental. Tratamento sintomático. Infelizmente, muitas pessoas que sofrem de sintomas relacionados à deficiência de magnésio acabam tomando medicamentos que tratam apenas os sintomas, sem abordar a causa subjacente do problema. Por exemplo, se alguém tem câimbras musculares devido à deficiência de magnésio, pode ser prescrito um relaxante muscular para aliviar a dor, mas isso não resolve a causa subjacente do problema. Além disso, muitos medicamentos têm efeitos colaterais indesejáveis e podem piorar a saúde a longo prazo. Suplementação de magnésio. A suplementação de magnésio pode ser uma solução para muitas pessoas que sofrem de deficiência de magnésio e seus sintomas associados. Os suplementos de magnésio estão disponíveis em várias formas, incluindo o cloreto de magnésio, o citrato de magnésio e o óxido de magnésio. No entanto, é importante começar com uma dose baixa e aumentar gradualmente, conforme necessário, pois altas doses podem causar efeitos colaterais, como diarreia e cólicas abdominais. Fontes alimentares de magnésio. Além da suplementação, é importante obter magnésio de fontes alimentares adequadas, como vegetais verdes, nozes, sementes, legumes e grãos integrais. Incorporar alimentos. Fontes de magnésio. As principais fontes de magnésio são alimentos como vegetais verdes, nozes, sementes, legumes e grãos integrais. Além disso, o magnésio também pode ser encontrado em suplementos alimentares, como o cloreto de magnésio, o citrato de magnésio e o óxido de magnésio. Benefícios do magnésio. O magnésio tem muitos benefícios para a saúde, como Melhora a função muscular e a resistência física. Reduz o risco de doenças cardiovasculares. Ajuda a controlar a pressão arterial. Reduz a inflamação. Melhora a saúde óssea e dental. Ajuda a prevenir a diabetes. Melhora a saúde mental e o humor. Ajuda a prevenir o câncer. Suplementação de magnésio. A suplementação de magnésio pode ser necessária em algumas situações, como na presença de deficiência comprovada ou na presença de certas condições de saúde que podem aumentar a demanda por magnésio, como doenças cardiovasculares, diabetes, osteoporose e outras. Dosagem do magnésio. A dosagem do magnésio pode variar de acordo com as necessidades individuais e a presença de deficiência. Em geral, a dose diária recomendada de magnésio é de cerca de 400 a 420 miligramas para homens adultos e de 310 a 320 miligramas para mulheres adultas. No entanto, a dosagem deve ser determinada por um profissional de saúde. Efeitos colaterais. A suplementação de magnésio pode causar alguns efeitos colaterais. Em algumas pessoas, como diarreia, náusea e cólicas abdominais. Por isso, é importante começar com uma dose baixa e aumentar gradualmente, conforme necessário. Seguindo essas informações, você pode entender a importância do magnésio na manutenção do corpo humano e tomar medidas para garantir que esteja obtendo quantidades adequadas em sua dieta.